Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Pahimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Raksamam. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Pahimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Raksamam. Chegamos ao nosso capítulo 14 do nosso livro que sobreviveu, The Divine Forces of the Lunar Nakshatras, páginas cento e trinta, cento e quarenta e cinco até cento e cinquenta e três. Sobre Puxa e a Nakshatra de Revati. E aqui mesmo ela coloca as suas habilidades ímpares de navegação. Aquele que traz o, vamos chamar assim, o cajado, que é o protetor do rebanho, que traz sustento à família, que consagra o ato de reverência, que está presente em todas as criaturas, que é adornado, ou que carrega um, vamos chamar assim, um laço, daquela coisa de você lacear, que protege a todos, a Puxa, o Devata, que ele siga pelo seu caminho. Então, aqui já aparece uma frase que é interessante, que é, isso é do Rig Veda, Sexta Mandala, sexto livro, que está inserido em todas as criaturas, que está presente em todas as criaturas. Aqui vai para um lugar de a gente trazer isso para uma palavra que a gente chamaria mais de intuição. Esse Devata, ele passa por várias transformações, como a gente já conversou, na nossa parte antes do intervalo, até assumir o seu lugar dentro de um lugar de destaque no panteão védico, um lugar de um Aditya. mas ele é um Devata que vai aparecer em muitos olhares. Isso vai fazer com que, às vezes, ele assuma mais uma característica de fazendeiro, outro mais de navegante, outro mais de alguém que protege, outro mais de alguém que ilumina, uma figura mais de Hermes, de Mercúrio, de associado a transporte de valores. Então, esse lugar de uma característica comum que está por detrás desses lugares todos é a manifestação naquela sociedade, naquela cultura, de ser algo que traz... sustento, que traz riqueza. Por exemplo, na sociedade de hoje, se você ganhar uma vaca, você provavelmente morando numa cidade, você vai falar, o que eu faço com uma vaca? Você provavelmente vai falar assim, onde que eu vendo essa vaca? Porque vaca, hoje em dia, do ponto de vista de uma sociedade urbana, não é um símbolo de riqueza. Mas se você mora num lugar onde tem um pasto e etc., você receber uma vaca, no geral vai ser um símbolo de riqueza, porque ela vai meio que se procrear sozinha, e o processo dela de se procrear meio que sozinha vai gerar o conceito natural de aumento de riqueza só porque o tempo passou. E não como é o conceito da agricultura, que você tem todo um, digamos, um processo ativo de semear e de colher. Então, esse lugar de saber aonde levar o gado para pastar, ou saber aonde levar o navio para pegar a mercadoria, vai ser um ato de afinação, um ato de intuição, um ato de estar sob a guiança de por onde levar a sua botica, por onde levar a sua nau, por onde levar a sua... A gente pode chamar isso também, de alguma forma, de empreendedorismo, mas não é exatamente empreendedorismo, é mais mercantilismo, do ponto de vista mais denso. A gente já conversou do ponto de vista mais espiritual. Mas ele é um grande benéfico, um grande mecenas dentro dessa cultura, porque ele está sempre fazendo com que a riqueza possa chegar até você. Então, por exemplo, suponha que você tem uma herança que você, digamos assim, já entrou, só que está com algum processo lá na justiça e essa herança não está sendo autorizada a ser colocada na sua conta bancária, na ação judicial, qualquer coisa que seja. Aqui ainda não está na discussão do tipo assim, se você tem direito ou não. Aqui você já tem direito, já é, digamos, um fato consumado, mas você ainda não está conseguindo encostar naquele botinho, naquele baú que você sabe que é seu. Só não entregaram o baú da felicidade na tua porta. Ok? Então, esse débata, inventar emperrado. Ok? Esse débata aqui, digamos assim, tem a chave do cofre, mas não para abrir ele para você, mas para fazer com que o que está travado, meio que distrave, tenha a ver com esse débata. Deixando bem claro que, na perspectiva do Namastê, o Ganesha ainda não parece ser um débata védico fundamental, ele parece ser um débata pré-védico, que foi, digamos assim, incorporado ali. Por exemplo, na cultura védica, percebo, quem é fundamentalmente invocado para começar qualquer trabalho é Sarasvati, e não Ganesha. Ok? Isso já é no processo de miscigenação cultural. Então, aqui, quando uma atividade, ela precisa ser devidamente ativada, ela precisa ser devidamente despachada, por exemplo, esses dias, eu recebi uma indenização judicial. Aí, eu liguei lá, assim, várias semanas para o cara, aí o cara fala, não, falta fazer isso. Eu falei, não, isso já foi feito dia tal. Não, falta fazer isso. Não, isso daí foi feito também dia tal. Não, eu já fiz isso. Não, também isso já foi feito. Aí ele falou, então, o que falta? Aí eu falei, não falta nada, só falta... Eles assinaram o negócio, e aí ele falou assim, ah, então falta levar para o secretário assinar. Ok? Então, tem um monte de coisa que é protocolar, etc. Quando está tudo pronto, chega o cara só para olhar e falar, está tudo pronto, está tudo que tinha que estar aqui, está aqui, pronto, transfera esse dinheiro. Ok? Esse momento é o momento do push-up. É o momento onde você recebe aquilo que você tem direito, você recebe aquilo que você é beneficiado, de fato. E não do tipo assim, tem um orçamento lá, dizendo que você vai receber aquele investimento, mas é que o negócio nunca sai. Ou tem um concurso que você já foi, como é que é o nome disso? Você já foi aprovado no concurso, mas você nunca é chamado. Entende? Esse último ato, que é o ato de você empossar aquele dote, aquela riqueza, esse é o lugar do push-up. É uma atividade de fazer com que você, de fato, coloque a mão aonde você tem direito. porque até então você só tem direito, mas você não tem, digamos, a posse, a propriedade efetiva daquilo. Ok? Tem uma história que aqui no livro aparece como 14.5, que é sobre a questão de push-up não ter dentes. Ok? Tem uma história lá que a gente já viu quando a gente estava vendo na Kshadra de Adra que no meio da... Namaste curtiu, né? Porque chegou até aqui. Então, se você quer acessar o conteúdo inteiro desse curso fantástico, cara, esse curso está incrível. Manda um e-mail para tiago namastei arroba gmail.com com dois Gs como aparece aí, que aí você vê as condições atualizadas. Vou também dar uma olhadinha na descrição. Te aguardo. Namaste. Namaste.